Agora vamos falar de um risco que as crianças correm nas redes sociais e que aumentou ainda mais com o isolamento, a ação dos pedófilos digitais. Alguns pais descobriram no celular dos filhos um homem que se passava por menor de idade e perceberam que a ação dele se repetia com várias crianças. A filha da Verônica, de 11 anos, estranhou quando começou a receber chamadas num aplicativo de mensagens de uma criança que ela não conhecia e avisou a mãe. Ele começou a fazer muitas chamadas de vídeo. Na verdade, não era uma criança. Quando eu atendi, era um homem já. E quando ele viu que foi a mãe que atendeu, ele ficou assustado, não sabia o que falar. A filha do Domingos também foi procurada pelo mesmo homem em uma rede social. A mulher dele atendeu a chamada fingindo que era a menina. Aí a gente, nesse momento, conseguiu pintar o rosto dele. Entendeu? Aí ele falou por diversas vezes que queria ver, ver a minha filha, ver. Aí foi a hora que ele mostrou o órgão genital dele. Domingos registrou um boletim de ocorrência e a Polícia Civil do Piauí abriu um inquérito para apurar o caso. Nesse período sem ir à escola, muitas crianças passam mais tempo usando o celular ou em frente ao computador, o que aumenta o risco de se tornarem vítimas. No mundo virtual, pedófilos criam perfis para enganar quem ainda não sabe identificar o perigo. E basta um descuido dos pais para os filhos ficarem expostos a situações que podem provocar traumas para a vida toda. Este delegado diz que a intenção dos pedófilos pode ser convencer a criança a enviar fotos ou imagens dela para compartilhar em grupos. Alerta que qualquer suspeita deve ser informada à polícia e que os pais precisam monitorar sempre os filhos. Nunca pensar que ele está falando com um amiguinho sem ter certeza disso. Sempre aquela vigilância tem que ser feita. Os pais têm que ficar alertes, têm que ficar atentos às redes sociais dos seus filhos. Nós dois juntos estamos conseguindo pelo menos pegar um. É pouco, é muito pouco. É esse pouquinho que um pai vai fazendo, que o outro pai vai fazendo, é que a gente vai conseguir.